Eu defendo a opinião de que o ideal é falar. E falar com jeito, falar com educação. Tudo pode ser dito, se for dito com educação. Tudo. E nada pode ser dito, se for sem educação. Você vai fazer um elogio, mas fez o elogio com grosseria, o outro recusa o seu elogio como se fosse ofensa. E não se calar, porque se você ouve uma coisa que incomodou, que você sabe que aquilo não é verdade, ou na sua percepção aquilo não é verdade, e você se controla, aquilo ali vai fazer mal. É uma energia que precisava ser posta para fora ou para dentro. Se for para fora, faz um estrago. Mas se for para dentro, faz outro estrago. O que é melhor? O melhor é agarrar essa energia, nem vomitá-la sobre o outro, e nem engoli-la, porque o fel vai produzir ali uma somatização que não é agradável. Então, como é que nós fazemos? Se essa energia da indignação final, eu sei que isso não é verdade, ou então essa pessoa precisa ouvir umas certas coisas, você agarrar essa energia e não atirá-la sobre o outro, nem reprimi-la, mas educá-la. Um pouquinho para cá, agora um pouquinho para cá, e pronto, está tudo resolvido. Você não se reprime, você diz o que você está sentindo, mas diz com polidez, diz com educação, diz com simpatia. A primeira vez que você for fazer isso, você vai sentir como se, ai, mas eu estou sendo falso, porque eu queria mesmo é dar um soco nessa pessoa. Ou então, eu estou fazendo uma coisa, mas isso não vai funcionar, porque essa pessoa tinha que ser sacudida, ela tinha que ouvir umas verdades. Mas aí você faz, vamos fazer para experimentar. E aí você sorri, tem que ser sincero, aquele sorriso falso não funciona. Ai você sorri e fala com a pessoa. Você nem vai ser subserviente e nem vai ser arrogante, agressivo. Você vai dizer a coisa como ela tem que ser, educadamente, cordialmente, mantendo a sua dignidade, prestando esclarecimentos, mas jamais se justificando, dando informação, dando elementos para que essa pessoa possa perceber o seu ponto de vista. Quem sabe até ela pode perceber que está enganada. E aí você não guardou aquilo dentro de você. Você pôs para fora, só aprendeu a colocar para fora de uma maneira educada. Os animais educados, portanto, desde o cachorro até o ser humano, os animais educados são mais felizes. É uma criança mal educada, ela não é feliz. Ela percebe que ela não está agradando e todos querem agradar. A criança percebe. Tudo que eu faço eu desagrado, tudo que eu faço uma mãe reclama, tudo que eu faço meu pai dá bronca, tudo que eu faço a professora no colégio, reclama. Então, a autoestima da pessoa mal educada vai baixando. Eu já contei várias vezes exemplos da Jaya, minha cachorra Weimaraner, de que por ela ser educada, ela fica com a autoestima lá em cima. Não vou contar de novo hoje, porque eu já contei essa história há pouco tempo. Daqui a uns meses eu conto outra vez, mas é fácil. E aí, quando você consegue fazer pela primeira vez e você nota o resultado, você diz, caramba, funcionou. Funcionou muito melhor, porque se eu tivesse logo soltado os cachorros em cima dessa pessoa, que estava errada, mas se eu soltasse os cachorros, nós teríamos agora um embate ali, um confronto. Talvez eu tivesse comprometido a nossa amizade para sempre. Em termos de carreira profissional, talvez tivesse dado uma atritada, um comprometimento. E eu teria, como teria dito o que o outro não queria ouvir, ele teria respondido o que eu não queria ouvir. Então, vou ter que levar para casa também uma certa coleção de adjetivos que eu não gostaria. E, em vez disso, só deu tudo certo. Ficamos amigos, terminamos com um sorriso, nos abraçando, e a pessoa provavelmente vai pensar no que você disse.